Olá, boa noite. Hoje, sexta-feira, sétimo dia da nossa semana, uma semana tão especial com o tema O Amor Vive. Pastor Rodrigo, boa noite. Boa noite. Que bom que a semana passou rápido, né? Mas eu espero que as pessoas peguem o hábito de continuar sempre se reunindo nas casas, estudando a palavra de Deus, pedindo o Espírito Santo Não apenas durante a semana especial que tivemos, mas como um costume, um hábito mesmo dos lares Não somente aqui de Engenheiro Coelho, mas também de outros lugares que estão nos assistindo Pastor Rodrigo, eu estou imaginando algumas coisas. Talvez alguns aqui já estão sentindo saudade dessa semana que está terminando Saudade de se reunir no lar. E eu quero dizer pra você que essa semana especial, ela vai ser concluída amanhã Mas você não precisa parar de se reunir no lar pra estudar a Bíblia, pra orar, não é mesmo, pastor? Não só não precisa parar, mas como deve continuar, porque uma das promessas é que o Espírito Santo nos últimos dias Ia cair em pequenos grupos de oração. Foi assim que a igreja começou no livro de Atos dos Apóstolos E mesmo que hoje vivamos num outro contexto, nada nos impede também de ter as nossas reuniões domésticas Fazendo da nossa casa uma extensão da igreja local Pastor, ontem você falou sobre andar com Deus em algum momento da mensagem Eu acho impressionante como em alguns momentos a Bíblia fala de alguns personagens que andaram com Deus Em outro momento Deus chama alguns a andarem com Ele, como fez com Abraão Abraão anda na minha presença Da ideia de algo contínuo, é isso que você está falando Exatamente Da continuidade dentro dos lares Hoje é o último dia que estamos nos reunindo dentro dessa semana no seu lar Você vai poder continuar em outros momentos, como já conversamos aqui nessa breve introdução Mas eu quero também te fazer um convite Você que foi convidado para participar dessa semana na casa, num lar de um amigo Ou talvez você esteja apenas acompanhando pelo Youtube ou pelo Facebook da igreja Eu quero dizer para você que essa semana será concluída amanhã aqui na igreja presencialmente Pastor Rodrigo trará o último tema Completando essa semana tão especial com o tema O amor vive O tema de hoje, pastor, qual é? Hoje nós vamos falar justamente sobre o juízo O Evangelho também tem uma pregação sobre o juízo Qual o sentido do juízo dentro da doutrina do santuário? Será que o juízo é algo a temer ou algo a desejar? Será que existe o amor sendo revelado no juízo? Exatamente Veremos isso nessa noite Antes, quero orar com você Convido assim como você está A fechar os seus olhos para falarmos com Deus Senhor Deus Ao revisitarmos em nossa memória tudo aquilo que já aconteceu durante essa semana O nosso coração se enche de gratidão Amém Te louvamos e te adoramos Pela maneira como o Senhor tem revelado o seu poder Através da pregação do pastor Rodrigo Amém Nessa noite pedimos mais uma vez que o teu santo espírito use o pastor Rodrigo Mas ao mesmo tempo prepare o nosso coração A nossa mente E que aqui dentro possa entrar a mensagem que o Senhor já preparou Toma a nossa vida e nos ajude nesse momento a te ouvir de maneira bem audível Pedimos no doce nome de Cristo Jesus Amém Antes da reflexão Nós vamos louvar Nós vamos cantar a música que marcou essa semana A música que tem como tema O mesmo nome da semana O amor vive A música que tem como tema Olha em meus olhos e me diz Se existe algo bom em mim Sabe Tantas vezes eu falhei E a vontade sempre é desistir E mesmo se eu subir o alto monte Por descer o vale me alcançará Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Cristo é vida e ressurreição Ele diz que em crer em mim Ele diz que em crer em mim viverá Cristo Deus foi vida lá na cruz Suportou a dor, tomou o meu lugar A graça lá na cruz foi revelada O amor que não desiste O amor que não desiste O amor que não desiste me alcançará Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor E conhece meus desejos E conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Que conhece meus desejos E perdoa os meus desejos Tudo alcança E não olha o que passou Nada Poderá me separar Do amor que hoje vive em mim A Bíblia fala diversas vezes em juízo, juiz, julgamento Mas às vezes as pessoas pensam naquele juízo da Bíblia apenas no sentido Forênsico Ou quem sabe do direito Mas nem sempre esse é o significado por detrás do julgamento na Bíblia E eu vou explicar isso pra você Por exemplo, quando nós vamos ao livro de Juízes Muitas pessoas pensam que havia uma série de magistrados em Israel ali Pensam apenas naqueles homens e mulheres como Débora, Barak, Sansão Como sendo juízes assim como o juiz da primeira vara de família do tribunal de tal lugar Mas não é bem esse o sentido Na Bíblia nós temos duas palavras pra juiz Você tem a palavra Dan Que é juiz no sentido geral da palavra E você tem a palavra Shofet Que é juiz no sentido um pouco mais amplo Juiz no sentido de um libertador De alguém que toma a minha defesa Que briga por mim Ou comigo Diante da ameaça de um exército inimigo E foi isso que os juízes fizeram na Bíblia Embora eles também tivessem vez ou outra a função de julgar algum caso Pelo menos aqueles juízes ali que antecederam a monarquia de Israel O seu principal papel não era julgar pequenas causas Era libertar o povo dos opressores Especialmente os filisteus Os moabitas Os amonitas Que vinham sempre atacar Israel E as doze tribos Então Deus levantava aqueles Aqueles juízes E aquelas juízas ali A palavra Dan como eu falei Já é um juiz no sentido mais geral Por exemplo Dan Juiz Eu já falei I É meu Então Dani Meu juiz Daniel Deus é o meu juiz Percebeu? Deus é o meu juiz Eu sou o sentido da palavra Daniel E a palavra Chofet É juiz num outro sentido Aquele que liberta o povo Agora Sendo juiz Nesse sentido mais militar da palavra Ou simplesmente no sentido jurídico dela O que nós podemos aprender Da ideia do juízo divino Através do santuário Eu vou convidar você a ler comigo uma passagem Que está na primeira carta de Pedro Capítulo 4 Versículo 17 Assim diz Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus E se começa por nós Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Percebeu? O juízo de Deus começa pela casa de Deus Quando a gente vê isso na Bíblia A gente pensa assim Peraí, mas tem alguma coisa errada Porque quem vai a juízo É quem está sendo acusado de alguma coisa É quem está em falta Aliás, aqui no Brasil Pelo menos na nossa cultura Um dos grandes méritos de uma pessoa É falar assim Eu não tenho nenhuma passagem pela polícia E outros vão Eu sou melhor do que você Porque além de não ter nenhuma passagem pela polícia Eu não tenho nenhuma demanda legal contra o meu nome Meu nome está limpo Pode procurar aí naquele site lá de ações pendentes Não existe nenhuma ação contra o meu nome Isso até facilita na hora de você fazer o financiamento de uma casa própria De um carro Ou de um empréstimo bancário Quando você não tem nenhuma causa judicial contra o seu nome Isso facilita que o empréstimo lhe seja dado Porque acredita-se, pelo menos culturalmente Que quem é acionado judicialmente É porque tem alguma pendência Ou pelo menos é acusado de ter alguma pendência Nesse caso, quando vamos para a Bíblia Será que é isso que a Bíblia quer dizer Quando fala que o juízo vai começar primeiro pela casa de Deus? Para eu dar uma ponte com o santuário Eu quero convidar você a ler também o que está em Apocalipse Capítulo 11, versículos 1 e 2 Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2 Diz assim Bom, o que significa esse medir o santuário de Deus? O que tem isso a ver com o juízo? E o que podemos aprender sobre esse tema do juízo? A luz do santuário e do evangelho? Então vou voltar com você aqui para a nossa maquete Que nos acompanhou durante toda a semana Hoje nós vamos nos despedir dela Quer dizer, despedir em termos Porque em breve ela estará exposta no museu do NASP Que já está sendo construído, tá bem? E vamos falar dessa visão de João Uma vara foi dada a ele Em grego a palavra para a vara, para a caniço, é calamus É como se fosse um pedaço de bambu mesmo Não um bambu como a gente tem aqui hoje Seria mais como um junco Um junco Ou a haste de um papiro Como aqueles que nascem muito ali no rio Nilo Então João pegou aquela haste Aquela haste daquele junco E a voz deu João, mede o santuário Mede o altar Mede os que adoram nele Este ato de medir É uma expressão idiomática da Bíblia Que significa julgar Jesus, por exemplo, no Novo Testamento Falou, olha, com a medida que vocês medirem Vocês também serão medidos Isto é uma expressão idiomática Que eu vou explicar para você Na verdade, até abrindo um parênteses aqui Eu tenho guardado em casa já há um bom tempo Ainda não consegui tirar da gaveta para terminar Os rascunhos do que eu pretendo fazer Que seria um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia Porque nós estamos cheios de expressões idiomáticas e gírias no dia a dia Que não nos causam desconforto porque estamos acostumados a falar assim Por exemplo, ninguém fica assustado de eu chegar em casa e falar assim Nossa, hoje eu estou morto de cansaço Ninguém vai pensar que o morto se cansa Muito menos quando um rapaz fala Pode deixar, aquela ex-namorada vai comer aqui na palma da minha mão Ninguém pensa que ele vai colocar um pouco de comida e ela vai vir comer aqui São expressões que usamos no dia a dia E a Bíblia também tem essas expressões Então quando a gente fala, por exemplo, assim Olha, na dúvida não ultrapasse Nós estamos apenas fazendo uma comparação com aquela situação de estrada Que você não está vendo do lado de lá Então é melhor não ultrapassar Mas pegamos aquilo e transformamos em uma expressão idiomática Assim também com a Bíblia Ela é repleta de expressões idiomáticas E uma das expressões idiomáticas da Bíblia É a similaridade que fazem entre o ato de medir e o ato de julgar Então se eu dissesse em linguagem bíblica Eu vou medir você, significa eu vou julgar você Então quando Deus deu uma vara na mão do profeta E falou, mede o santuário, significa vamos julgar o santuário Começou E o texto de Pedro que eu citei no início Fala justamente que este julgamento, esta medição Começa pela casa de Deus Se você olhar depois com calma na sua Bíblia Ezequiel capítulo 40 Uma ordem similar é dada ao profeta Assim como foi dada no Apocalipse Deus mandou que o profeta pegasse, não dessa vez uma vara Mas uma corda e medisse o santuário Agora, se o julgamento de Deus Começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus Significa que todos nós seremos julgados Todos nós passaremos pelo juízo Se assim é, em que sentido devemos ver esse julgamento? Como algo a temer ou algo a desejar? Aqui que está um segredo muito importante Muitos julgamentos eram feitos na porta do santuário E também na porta do santuário Era onde a pessoa ia pedir justiça Em outras palavras, no contexto da Bíblia Julgamento não é apenas para quem está em falta Ou para quem tem um débito Ou uma acusação Ou uma ação pendente contra ele O julgamento também contempla aquele que busca justiça Mas nós não temos justiça em nós mesmos Qual justiça então nós buscamos? Não o meu direito A justiça de Cristo E ao buscar a justiça de Cristo Eu estou pedindo muito mais do que simplesmente um nome limpo na praça Eu estou pedindo salvação Estou pedindo redenção Eu estou pedindo a completude daqueles três elementos Que eu mencionei no nosso encontro de ontem Da justificação, da santificação e da glorificação Estou clamando pela volta de Jesus Quando você está com alguém doente no hospital E você clama a Deus, Senhor, cura Você está pedindo justiça Quando você está aflito nesse momento aí Passando por alguma dificuldade Alguma aprovação Alguma calúnia Você clama, Senhor, justiça Não justiça sua Mas a justiça de Cristo E quando você também está em pecado Você clama, Senhor, justiça Todas as vezes que você vê algo horrível acontecendo no mundo E suplica, Senhor Quando é que Jesus vai voltar? Você está pedindo justiça Então a justiça Mais do que algo do qual eu devo correr É algo que eu devo desejar Ansiar Implorar a Deus E como é que nós podemos pedir a justiça dia após dia? Esta é a pergunta que eu quero deixar para você refletir Nesse nosso último encontro virtual da semana Converse com as pessoas aí Como no meu dia a dia eu posso, através dos meus atos Da minha boca, da minha fala Do meu linguajar Dos meus pensamentos Dizer para Deus Os anjos e o mundo Que eu estou ansiando pela justiça Você crê na volta de Jesus? Ou você anseia a volta de Jesus? Porque crer na doutrina verdadeira É bom, a Bíblia fala que os demônios também creem E estremecem Em outras palavras A condenação Não é necessariamente para os descrentes Se a condenação fosse para os descrentes Nenhum demônio seria condenado Porque a Bíblia fala que os demônios creem A condenação É para aqueles que Não creem De maneira a desejar O objeto da promessa Que é a vinda de Jesus Por isso eu pergunto de novo E você deve fazer essa pergunta para todos aí Você crê nas promessas de Deus? Ou você deseja as promessas de Deus? Você apenas acredita que Jesus vai voltar? Ou você almeja a volta de Jesus? Você acredita na doutrina do santuário E do juízo investigativo? Ou você deseja que Deus julgue a sua causa? São as perguntas que eu deixo como reflexão para você Nesta sexta-feira E amanhã Como já foi colocado pelo pastor no início Eu quero reforçar o convite Nós estaremos todos juntos Aqui na igreja do UNASP Campus Engenheiro Coelho Para adorarmos a Deus E eu convido você Você que ficou muito tempo sem vir à igreja Por causa da pandemia Acabou isso Em nome de Jesus Venha aqui adorar conosco Vamos sentir cheiro de ovelha Sabe? Sentir cheiro de gente Ter o conforto E o carinho E o aconchego dos irmãos Vamos voltar ao santuário Vamos trazer a nossa oferta ao Senhor Vamos cultuar ao nosso Deus E vamos juntos Almejar a justiça de Deus E se você ainda não é inscrito aqui no canal da igreja Aqui no Youtube No canal Igreja UNASPC Eu convido você também a se inscrever no canal Ative o sininho de notificação Assim sempre que a igreja postar Um vídeo novo Uma pregação nova Você será avisado Você vai dar também movimento para o canal E será beneficiado com mensagens que vêm direto Do trono de Deus para a sua vida Amanhã eu terei o privilégio de ocupar o púlpito aqui E eu quero contar com a sua presença Se você mora em outro lugar longe Aqui em Dinheiro Coelho E não poderá estar fisicamente conosco amanhã Então procure a igreja mais próxima de sua casa E mesmo assim Se isso for uma impossibilidade Então assista conosco o culto virtual E unidos no Espírito Santo Vamos todos almejar o juízo e a volta de Deus E antes da despedida Eu não posso deixar também de fazer o convite mais importante dessa noite Continue o exercício de se reunir em sua casa Com amigos, vizinhos E abrir a palavra de Deus Eu tenho certeza que se você transformar o seu lar Numa extensão da igreja local Não numa substituição da igreja local Preste atenção Não é para que o seu lar substitua a igreja local Não, seja uma extensão dela Você terá um lar abençoado Os anjos de Deus vão todos os dias visitar a sua casa E as pessoas, vizinhos que você convidar Vão perceber que aí pode não morar uma família perfeita Mas mora uma família que ama Jesus E quer convidar outros a irem juntos para o reino dos céus Tá bem? Que a graça de Jesus esteja com você Dialogue sobre os assuntos que nós colocamos aqui E não esqueça de fazer a oração final Que Deus abençoe você